Tainha das, faz, 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 faz Das Tainha das, das, das Essa Tainha é muito linda Vem na posta escalada Vem na rádio e no rastão Se o seu levou, seu guinhão Se tiver honra, vem, quiser me tá do frito Eu sou picas, recorrega, você será Limão dalíga, limão dalíga, se não tinha Eu tô deixando sem movimentos e vai te beliscar. Quando ficar a água, se for, deixa mais rápido pra farinha que já vai poder provar. Carinha, gás, 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 gás.